Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, dando continuidade ao nosso projeto. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre como vai ficar a arquitetura em termos de tecnologias, o que a gente precisa resolver. E a gente falou sobre três desafios, sendo eles geração do inventário dinâmico, o state e por último o cloud init. Então nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como travar o terminal, travar basicamente o terraform, execução do terraform, até que o cloud init esteja finalizado. Dessa forma a gente consegue garantir que quando o kubespray executar, ele vai executar corretamente, sem dar nenhum tipo de erro. Então vamos lá, vamos no nosso código terraform aqui. No meu código terraform, eu vou aqui no locals e eu vou diminuir o masters aqui para 1 somente e o worker para 1 também. Porque afinal eu só quero testar aqui a questão do connection, então vai ser mais rápido. Bom, como é que nós podemos fazer isso? Com o próprio terraform nós podemos executar scripts de forma remota. Ou podemos executar na máquina onde o terraform está executando. Ou podemos executar na máquina que foi criada pelo terraform. Por exemplo, se nós olharmos aqui esse remote exec provisioner, dentro do recurso AWS Instance, que seria uma EC2, a gente consegue ter um bloco de connection, onde nós vamos informar como que o terraform vai se conectar nessa instância, porque para rodar um comando ele precisa se conectar nela, correto? E ao conectar nela, qual vai ser o comando que vai ser executado? Que é efetivamente o provisioner, certo? Então é um remote exec e aqui são comandos inline que ele vai executar, como por exemplo, um puppet apply para fazer alguma gerência de configuração e o console para ele entrar em um service discovery, por exemplo, algo nesse sentido. Então nós podemos fazer isso, tá? Esse é o recurso que nós vamos estar utilizando nas nossas VMs, tá? O connection, como nós vimos aqui, o connection block, ele pode ser SSH ou ele pode ser um inRM se for um Windows. Então nós vamos ter que passar alguns parâmetros para o terraform, como por exemplo, qual o usuário que ele deve utilizar, password, caso não tenha password, qual que é a chave privada que ele deve se utilizar para conectar e o host, principalmente, que é o endereço IP da VM que ele vai se conectar. Certo? Tendo isso em mente, o que exatamente nós precisamos executar na nossa máquina, tá? Se você pesquisar sobre como travar a execução de scripts, do terraform em si, para o Cloudnit, você vai em algum momento chegar nessa thread que tem esse comentário aqui. Então ele sugere este comando, o próprio Cloudnit já tem um comando interativo onde você consegue olhar o status e travar o terminal com esse "--wait". Então ele vai basicamente rodar o comando e travar o terminal até o momento em que ele finaliza a execução do Cloudnit. Quando ele finalizar, ele destrava o terminal e assim o terraform consegue prosseguir, certo? Então isso aqui pode ser utilizado de forma genérica em scripts no geral. E é isso aqui que nós vamos utilizar no nosso código, certo? Então nós precisamos colocar esse bloco de provisioner e bloco de connection dentro dos recursos da nossa VM Master e da nossa VM Worker. Bom, vamos lá. Vamos pegar esse connection aqui. Vamos no nosso master, tá? E aqui, ao final, eu vou colar este bloco de connection, tá? O tipo de conexão vai ser o SSH, tá? O usuário, eu posso colocar tudo como hardcoded ou eu posso realmente pegar os parâmetros. Por exemplo, se eu for aqui em locals, né? Eu tenho no meu código, aqui na parte de Cloudnit, qual é o usuário e qual é a senha, tá? Essa senha aqui até não é muito confiável, pelo que eu pude notar, tá? Eu não consegui conectar nas VMs com essa senha. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou colocar o local.cloudinit.user, tá? Vou pegar aqui o usuário. A senha, eu não vou informar. O host aqui, nós já vamos ver. E ao invés de utilizar isso, eu vou utilizar um private key. Que vai ser um file para barra home, barra mateus, barra .ssh, barra id underscore rsa, tá? Na execução, depois de uma pipeline, possivelmente a gente vai ter que mudar essa localização, porque ela não vai existir no nosso CI, tá? Mas, enfim, depois nós vamos adaptando. E por último, nós temos que informar qual é o host. Bom, se nós olharmos aqui em cima, na parte de network, basicamente é assim que nós estamos decidindo qual endereço IP, né? Então o endereço IP é alguma coisa, barra 24. Essa aqui é a fórmula que nós estamos utilizando. Então essa mesma fórmula, é só a gente copiar e colar aqui embaixo, tá? Onde nós vamos utilizar a função ciderhost. Nós vamos pegar o cider da nossa rede, que é o 9216800, barra 24. Nós vamos adicionar esse último octeto aqui, que provavelmente vai ser o 70 mais o índex, né? Então vai ser 70, 71 e 72. Isso aqui então vai ser o 9218.0.70 para a primeira VM, 71 para a segunda VM, 72 para a terceira VM. E assim por diante, tá? O que eu gosto de fazer também? Um terraform FMT aqui, né? Que ele já identa aqui certinho para nós. Beleza, então esse aqui é o nosso bloco de connection, tá? Na teoria. Posterior a isso, nós temos que ir declarando o bloco de remote exec, tá? Então vamos pegar aqui o nosso remote exec e colocar aqui. O nosso comando inline é justamente aquele comando da nossa thread, tá? Que é o cloud init status menos menos wait. Com esse comando aqui, nós vamos travar a execução do terminal. A gente pode validar se ele realmente funciona. Se a gente for aqui, ó. Vamos conectar no AVM aleatória. Deixa eu pegar aqui esse docker aqui. Console. Ubuntu. Beleza. Cloud init status menos menos wait. Opa. Menos menos wait. Então é isso aqui, ó. Status done. Só que se ele não tiver finalizado, que vai ser no caso no boot da máquina, ele vai travar essa execução e ele só vai retornar alguma coisa para que a execução continue quando o status estiver ali em finalizado, certo? Então, como ele não deu nenhum erro, a gente assume que esse comando aqui vai funcionar. Tá bom? Então vamos lá. Terraform apply. Beleza. Dois recursos para adicionar. Vamos dar um yes aqui. Ele começou a criar aqui as duas VMs. Então, assim que finalizar eu volto aqui com a aula. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ó. Ele já finalizou a criação de uma das máquinas, tá? Ele começou a utilizar o provisioning aqui, ó. Então, ele está tentando conectar o 9268070, usuário tal, password não foi informado, private key foi informado. Então, está utilizando isso para se conectar e rodar os comandos. Então, você pode ver que agora ele vai realmente travar o terminal. O que nós vamos fazer? Vamos pegar esse comando aqui e já vamos guardar para assim que finalizar, que o Terraform finalizar, a gente vê se ele realmente executou o que foi, o que a gente solicitou para ele. Beleza. Na teoria, finalizou aqui, ó. Se a gente pegar o console, deixa eu ver. Vamos lá. Ubuntu. Essa senha não está muito confiável. Vamos conectar via SSH. Bom, como vocês podem ver aqui, ó. A execução, ela finalizou mais ou menos 10 e 47, tá? Se a gente olhar aqui na nossa máquina, no log do CloudNit, a última execução aqui, a finalização do CloudNit foi realmente a 1 e 47, né? Como está em UTC, ele está 3 horas na frente. Então, como se fosse 10 e 47. Então, exatamente o mesmo horário que finalizou o CloudNit, que ele marcou aqui como success, foi o horário que o Terraform liberou o terminal. Então, o que a gente queria fazer, que era justamente esse connection aqui, ele aconteceu. Agora, a gente só teria que copiar isso aqui e ir lá no nosso worker, colar, né? E alterar aqui no local para workers, tá? Basicamente isso. E aí, ele vai conseguir se conectar e aguardar até o CloudNit finalizar. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ficado claro e tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu! E aí, vamos lá.